Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br Fala pessoal, uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais um programa Guaru Agora. É um prazer ter vocês do outro lado da telinha, sempre compartilhando informações com a gente, o que acontece aqui no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade de Guarulhos, que é a nossa base. O nosso programa aqui é todas as segundas-feiras, às 17h, aqui na TV Guarulhos, canal 3 da sua net, canal 508 da Vivo. E tem nossas redes sociais também, que está aqui embaixo, que é conduzida por nosso jornalista aqui, nosso câmera J. Gomes. Um abraço para você, Gomes, um cara que leva esse programa a sério há anos. Quanto tempo já no ar, Gomes? Quanto tempo? 10 anos já? 10 anos de programa. Então sempre trazendo informações qualificadas para vocês. Tá bom? Gente, ó, não sai daí não. Antes de eu chamar o intervalo, eu quero passar um brifezinho para vocês aí. Essa semana que passou, tivemos aqui na nossa cidade de Guarulhos, o nosso secretário, o nosso governador de estado de São Paulo, Tarciso Freitas, juntamente com o prefeito Guti, com a subsecretária Natália Rezende, que é um amor de pessoa que a gente acabou conhecendo também, o nosso deputado estadual Jorge Luiz, o xerife do consumidor. Essa galera se reuniu aqui em Guarulhos, e tem bem feitorias para vocês. Eu tenho duas, três notícias aqui que você, Guarulhense, tem que escutar e vocês vão gostar, que é coisa séria. Tarciso, estamos botando fé em você, esse governador que veio para somar aí nessa gestão agora. Vamos ver se agora sai alguma coisa, treva do bom sucesso. Olha o topete do direção até subiu. Eu falei, treva do bom sucesso, ele fica... Será que agora sai, Gomes? Estou botando fé, hein? Você de casa também, gente? Vai sair, sim. Vai sair. Quero mandar um abraço também para a Vera do Procon. Vera, obrigado pelo carinho sempre com o nosso programa. Quero agradecer a Shirley também. Shirley, obrigado também. Está bom? Está curioso, né? Gente, fica curioso, mas não sai daí não. É sem demagogia. É assunto sério para vocês. Vocês vão adorar as informações que a nossa produção tem que alcançar para vocês. Está bom? Vamos tomar aquele cafezinho em Poro de Minas, que vocês estão acostumados, toda segunda-feira. Vem tomar um cafezinho com a gente às 17 horas aqui. Está bom, Ricardo? Aquele abraço para você. Sempre está tendo a nossa equipe bem. E a gente volta já já. Não sai daí não. Sabe por quê? Porque o programa Agora é com você hoje e sempre. A gente já volta, hein? Oh, meu compadre, minha comande. Vem experimental da marca 100% arábica. Legítimo café da roça da região do sul de Minas. O melhor do Brasil. Produto 100% artesanar. Direto do produtor sem atravessadores. Nada de café moído. Paia, serear ou aromas artificial. Aqui não é café de mercado, não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade dos tempos da roça. Temos cafézinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu estou esperando você. Estamos de volta com Guaru Agora. Fala, pessoal. Voltamos com o nosso programa Guaru Agora. Coisa rápida, né? Cafézinho gostoso, hein, Ricardo? Você que é de Guarulhos aí, quer experimentar esse cafézinho de Minas? Gente, não é só café, não. O café dele é o carro-chefe. Mas tem queijo coalho, tem salame, tem... Tem de tudo lá, né? É uma loja mineira. Você que gosta de produto de Minas, aquelas xícaras, pilão... Dá um pulinho ali no Ricardo, gente. É pertinho ali no Bosque Maia, lá na... Uma travessa da Paulo Facinho. O endereço está aqui. Produção, se der... Coloca o endereço aqui dele, por favor, no telefone. Vai tomar um cafezinho, né? O Ricardo vai te tratar super bem. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar de coisa séria? Eu estou sério hoje, né? Já me viu sério assim, cara? Não é, produção? Estou sério. Meu topete, ó. Arrumei o topete. Gente, vamos lá. Tirando onda. O lance é o seguinte. Como eu falei pra vocês no comecinho, você que ligou sua telinha agora, nós tivemos agora a semana que passou o nosso governador Tarciso Freitas aqui na cidade de Guarulhos, juntamente com o encontro com o Gustavo Congutti, com o nosso prefeito de Guarulhos, e lá estava o deputado estadual Jorge Wilson, estava o deputado Jorge Tadeu, estava o vice-prefeito Jesus, estavam bastante pessoas do governo ali, a subsecretária Natália Rizente. Por que essa equipe toda aí e o governador veio até aqui? Gente, novidades pra vocês, mas antes de falar da novidade, teve a vistoria aqui do Trevo do Bom Sucesso. Certo? Não dá risada não. Eu falo de Trevo do Bom Sucesso, o pessoal lá do outro lado fica dando risada, Gomes. Por quê? Quanto tempo já, Gomes, esse trevo aí? Muitos governos, né? Só que eu botei fé. Botei fé e tá gravado. O Gomes vai colocar a imagem pra vocês aí no VT agora, que eu vou chamar. Ele bateu o martelo. Bateu o martelo que até março de 2024 sai, Gomes. Até anotei aqui, ó. Anotei, gente. Ó, acesso pra Erismith do Trevo do Bom Sucesso. Vamos ter acesso pras marginais, Gomes. Pra marginal. Pessoa aqui do Trevo já caiu na marginal, Gomes? 26 façarelas, meu amigo. 26 façarelas. É, gente. Eu tô com quarentinha aqui. Faz tempo que eu acompanho essa história e eu tô botando fé. Ele falou, tá gravado. Ele falou, o deputado falou. E vamos aguardar. Né? Essa vistoria foi feita agora essa semana. Ele bateu o martelo que até 2024 sai esse Trevo do Bom Sucesso. Vamos fazer um churrasco se sair? Vamos, produção. Outra coisa, gente. Essa não tem que falar, não. Essa foi feita. Três quilômetros da canalização do rio Bacarivu, Iguaçu. O rio Bacarivu aqui no nosso terminal aqui do Cecap, onde passa o trem aqui, né, Gomes? Saiu três quilômetros. Você fala, pô, amigo, três quilômetros? Sim. O pessoal do São João, o pessoal do Marilena, você que tá assistindo em casa aí, eu sei que tem muita gente de bairro e tem muita gente de centro também. O pessoal sofre, gente. Quando chove ali, a Laga São João, a Laga Malvina, São Domingos, é um pessoal que sofre. Se imaginou você que é pai, você que é mãe, comprou um berço do seu filho, um armário que batalhou o mês todo, com carnezão pra apagar, aquele rio enche com aquela doideira toda, fora que enche casa pra atrapalhar toda a população. Então foi feito. Parabéns, governador. Parabéns. Foi feito três quilômetros e namorou, né, Gomes? Agora veio essa chuva aí, ele vai dar uma amenizada lá que a canalização foi feita. É isso aí, vamos andar pra frente, vamos ver o que vai dar aí. Certo, gente? Tem mais coisa aí, Gomes? Vamos lá, vamos lá. Acho que é isso, né? Vamos chamar imagens? Vamos chamar imagens? Mais uma vez eu quero agradecer aqui, ó, subsecretário Natal Rezende, governador, prefeito, obrigado. Tamo junto. Jorge Wilson, nosso deputado estadual. Obrigado que fez essa coligação de emenda, né? Os deputados fazem emenda com dinheiro, tem que fazer dinheiro pra ajudar o próximo. A função de um vereador é isso, né, Gomes? É ajudar o próximo. E vamos ver, vamos nessa torcida de um Brasil diferente, do Brasil que vai pra frente, tá bom? Você que é pessoa do bem, você sabe do que eu tô falando. Certo, gente? Mais uma vez, obrigado, Shirley, obrigado, Vera, do Procol. Sempre com atenção com o nosso programa aqui. O nosso carinho é isso, é passar informação pra quem tá em casa. Não adianta ser feito essas benfeitorias em Guarulhos e não ter uma imprensa que mostre da Guarulhos. Nós somos de Guarulhos, então tem que passar informação aí pra você que tá do outro lado de casa. Tá bom? Eu tô sério hoje, né, gente? Mas você não olha a boa, né, né? Pelo que eu não posso falar boa noite e boa tarde pra vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Gomes. Obrigado, Wanda, nosso diretor aqui. E mostrar informações. Pode rolar aquele VTzão lá? Pode rolar? Vamos chamar a matéria? É que nem eu falo. Melhor que falar é provar. Tá provado aí. Tá? Fala aí. Tá bom, gente? Assista essa matéria e a gente volta já já. Programa Guarulhos agora com você hoje e sempre. Põe no ar aí, Guarulhos, diretor. Programa Guarulhos agora. Líder de audiência na cidade. Com você hoje e sempre. Hoje, de mais um anúncio, Natália e governador. Nós vimos as pessoas perderem as suas coisas. Perder suas bandeiras, perder seu móvel, que tinha ali carnê de 24, 36 meses pra pagar. Hoje, a canalização do Bacirivu. Agradecer aos técnicos. Várias vezes tivemos reuniões com vocês e vocês mostraram o comprometimento de vocês com a cidade de Guarulhos. Sempre deputado, meu irmão, parceiro Jorge Tadeu Mudalem, que faz parte da história da cidade de Guarulhos. Dizer que hoje é um momento especial pra nós. O meu filho, vereador da cidade de São Paulo, Jorge Wilson, filho. Pessoal, dizer que hoje é essa entrega. Hoje a Natália vem, nós tivemos reunião, não é, prefeito? Com a Natália, ela falou, nós vamos lá e nós vamos entregar. Estamos aqui hoje entregando dignidade, mais respeito pras pessoas. Todos os cidadãos que são consumidores dos serviços públicos. E eu tenho falado muito com o governador na paridade de líder do governo no parlamento paulista. E o governador tem um compromisso, não só como profissional de engenharia que é. Gente, nós fizemos um anúncio, o governador fez um anúncio, que é um anúncio que é exemplo para todo o Brasil. E ontem eu conversei com ele, eu estive com uma pessoa que trabalhou com ele na campanha, um publicitário. Esse publicitário viu o governador em campanha, Natália, entrar em um hospital em uma cidade do interior que cuidava das crianças, cuidava das crianças e tratava as crianças doentes, que tinham câncer. O governador encheu os olhos de água nesse momento, de campanha, prefeito Guti. E ele falou, nós precisamos mudar a realidade dessas pessoas. Nós precisamos dar dignidade para essas pessoas. E o estado de São Paulo tem condições de dar essa dignidade para esses que mais precisam de um equipamento de qualidade de saúde. E aí o governador me faz um anúncio maravilhoso, onde o presidente da Confederação das Santas Casas, onde foi comemorado 60 anos das Santas Casas, ele diz que na história de 60 anos, nunca teve um anúncio tão importante para o estado de São Paulo, que foi a tabela SUS paulista. Tabela SUS paulista que aumentou em 400% essa tabela, para que a gente possa levar de exemplo para o governo federal. E o Brasil tem que seguir o estado de São Paulo. Porque aqui tem governo, tem governador que está mostrando que essa locomotiva que move o país, em pouco tempo se tornará o trem-bala que movimentará o nosso país, movimentará o nosso país servindo de exemplo para todo o Brasil. Governador Taxi de Freitas, que Deus te abençoe. E é assim que você faz, é assim que eu quero fazer. Muito obrigado. Guarulhos te agradece. Deus te abençoe. Obrigado, gente. Xerife do Consumidor, nosso amigo Jorge Wilson. Saudar também seu filho aqui, o Jorge Wilson Filho, que é vereador da capital, está aqui conosco no dia de hoje. Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos. E aí, está impressionado? Eu também estou impressionado. E olha que eu estava lá, eu vi eles falando e vocês viram aí também na tela. E tem mais. Não sai da não que a gente tem que fazer um pequeno intervalo para tomar um cafezinho no bórum de Minas. Está gostando, né, gente? Está gostando. Eu sou guarulhense, eu nasci em Guarulhos. E vocês viram aí. Tem mais matéria. Foi feita essa canalização do Rio Bacarivô. A gente está super feliz, que é uma obra que foi concreta. Não é, deputado? Jorge Wilson? Valeu, hein? Não estou puxando o saco de ninguém, não. Mas valeu. Valeu. Isso que é a função do deputado. É fazer emenda. É pegar dinheiro de lá e ajudar pobre. Pessoas que precisam do nosso Brasil. Quem eu falei para vocês, o pessoal do São João, Malvinho, ali, sofre com alaga ali, gente. É só Jesus da Praça 8 para cá. Parabéns, deputado. Tamo junto. Parabéns ao governador Tarcísio, subsecretário da Natália Rezende, nosso prefeito Guti. E tinha bastante presença lá. Tinha vereadores. O nome de toda a bancada aí. Tá? Gente, não sai daí, não. Vamos só tomar um cafezinho de Minas, do nosso amigo Ricardo aí, né? O telefone vai estar lá. Presta atenção nesse comercial, a gente volta já já. Não sai daí, não, tá bom? Programa Agora ou Agora, com você hoje e sempre. Oh, meu compadre Nacumade, vem experimental da marca 100% arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores. Nada de café moído, paia, serear ou aromas artificiar. Aqui não é café de mercado, não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu tô esperando você. Bom, pessoal, voltamos. Nosso último bloco aqui, pelo que o nosso tempo é curto, né? Mas tem mais um tiquinho de tempo aí. Nossa produção vai colocar mais pra vocês assistirem aí a fala do deputado, do prefeito, né? Gente, antes, eu quero só ressaltar com vocês, vocês que estão acompanhando a gente aí. Obrigado pelo carinho da nossa audiência. Sempre pelo canal 3 da NET, 508 da Vivo. E sempre pelas nossas redes sociais. Tá aqui embaixo, né? Web TV Gomes Report, que retransmite o nosso programa também através do YouTube e no nosso canal. Tá, gente? Tem uma fala, não sei se foi no primeiro bloco ou vai na segunda agora, que o governador Tarcísio de Freitas fala assim. Pode acompanhar. Ele falou que vai entregar o trevo pra gente até 2024, em março. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho? Produção, coloca mais uma fala aí pra gente ver. Vamos ouvir a seguir o prefeito da nossa querida Barulhos, Gustavo Costa, prefeito Coutinho. Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer essa sua vinda aqui na nossa cidade, Tarcísio. Você que gosta muito, você tava falando pra mim da comida da neguinha, Thiago. Tava falando da comida da neguinha. Tem saudade da comida da neguinha. Não tem saudade de sua, não, viu? Tem saudade da neguinha aqui, da comida da neguinha. Cumprimentar... Boa. Depois você entrega. Cumprimentar a secretária de Estado, Natália Rezende, nosso chefe de gabinete, o Maurício, secretário de governo, o americano, presidente da Câmara, Ticiano, xerife do consumidor, deputado estadual, nosso vice-prefeito Jesus, coronel Carvalho, do CPA M7, que tá aqui com a gente, os vereadores e vereadoras que estão conosco, a Carlinda Tinoco, a Sandra Gileno, a Karina Soutur, o Wellington Bezerra, o Comildo Santos, o Luiz da Sede que acabou de chegar aqui, o Comildo eu já falei, o vereador de São Paulo, o xerifão, xerifinho virou teu pai agora, você é o xerifão, o gileno, sempre deputado estadual que está aqui conosco, sempre deputado federal também, o Jorge Tadeu, nosso secretário de obras, o Carone, surfista, que é o nosso secretário de meio ambiente e vereador também, com o Nelson Lima, diretor de engenharia do DAE, o Eduardo, diretor de operações do aeromóvel, tá aqui, essa tecnologia bacana, se Deus quiser a gente consegue replicar ainda mais aqui no Estado, mas, primeiro de tudo, pessoal, a gente teve uma vistoria há pouco, lá no Trevo do Bom Cesso, e o governador cravou, ele cravou, veio aqui pra garantir, pra vistoria a obra, e pra realmente colocar a chancela do Estado, que de fato, o Trevo do Bom Sucesso e todo o seu complexo, como Jaco Pêssego, será entregue em março de 2024. Obrigado, governador. E aqui eu vou tomar mais dois minutinhos da fala, porque eu conheci o governador enquanto ministro, e o que a gente chama de trevas ainda, que é o Trevo, foi isso que me uniu a ele, isso que me fez conhecê-lo e ver quem é esse ser humano extraordinário. Eu levei lá esse problema a ele enquanto ministro. Falei, governador, pessoal, nas audiências públicas, estão colocando lá que o Trevo do Bom Sucesso só vai sair no quinto ano após o início da concessão. O início da concessão foi em 2022, então a gente coloca mais cinco anos, 2027, que a gente ia ter o Trevo do Bom Sucesso. O Tarcísio falou, não, vamos trabalhar nisso, vamos ver o que a gente pode fazer. Depois de várias conversas, de várias indas e vindas, governador, enquanto ministro, e agora governador, conseguiu garantir que a gente tenha esse Trevo em 2024. Então é um ganho extraordinário para a nossa cidade e para o Brasil. Movimento diário de 300 mil veículos aqui no eixo da Dutra. Sem contar, que aí eu não sei falar, não vou correr o risco de falar besteira, mas sem contar a quantidade de riqueza que é transportada pela rodovia Presidente Dutra. A nossa cidade, uma das grandes forças motrizes dela é a questão da logística. Nós temos muitos centros de distribuição, centros logísticos aqui, e a gente depende muito da Dutra. E com a maior fluidez, é óbvio que novos investimentos chegarão na cidade, e é óbvio que mais e mais riquezas vão ser transportadas por aqui, gerando uma cidade cada vez melhor, com mais qualidade de vida. Então, de verdade, pessoal, queria uma salva de palmas para o governador, que fez o Trevo acontecer de fato. Muitos podem falar por aí, ah, estou sentando agora, sou eu. Ele construiu lá atrás, ele fez o negócio acontecer de fato. Então, queria agradecer. E agora a gente chega aqui nessa obra muito bacana, que o Estado está fazendo, para resolver grande parte da questão de drenagem da região. Aqui nós temos vários bairros, como Marilena, Malvinas, São João, Haroldo Veloso, que sofrem muito com as cheias e a água entra na casa das pessoas. O governador garantiu esses investimentos, que lá atrás o governo do Estado tinha retirado, em 2015, 2014, eles tinham retirado esses investimentos, garantiu esses investimentos, e a gente conseguiu complementar, a gente foi buscar financiamento, e a gente está fazendo uma obra aqui de 14,5 km no leito do Baquirivu, para de fato fechar essa obra, e a gente ter uma cidade muito melhor, com mais guarda de vida, sobretudo para essas pessoas que sofrem com enchente. Então, eu queria agradecer mais uma vez a vinda do governador, de toda a sua equipe, da secretária, por estarem olhando com carinho e com ter o nosso município. A gente não consegue avançar sem essa ajuda do Estado. E parabéns para o governador, falado pelo xerife, essa ampliação de 400% na questão do SUS, ou seja, vocês vão pagar muito mais, o Estado de São Paulo sendo referência para o Brasil inteiro, porque vocês estão atualizando em 400% a tabela SUS. Então, isso merece uma salva de palmas, isso mostra quem é o governador preocupado com a saúde do Estado. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Ah, o americano falando, importante, Tarcísio, ele já tem que ir para outro município, a gente vai até fazer algumas vistorias, vai deixar para uma próxima ocasião, mas o metrô, o metrô vai chegar, a primeira cidade fora a capital do Estado de São Paulo, que vai ter metrô, vai ser Guarulhos. E aí, esse metrô vai completar aqui as linhas da CPTM, fazer uma maior mobilidade aqui para a nossa cidade, nosso povo merece. O maior movimento pendular entre cidades do Brasil é São Paulo, Guarulhos, São Paulo, São Paulo, Guarulhos, por isso que se faz muito necessário o metrô. Governador, só boa notícia. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Muito obrigado ao prefeito Guti, a nossa querida Guarulhos. Nós agora, está sendo encaminhado aqui ao centro do palco, a placa inaugural das obras aqui de canalização do Rio Baquiri-Vulguaçu. Pessoal de imagem pode se postar aqui. Vamos então, senhor governador, prefeito, o secretário Anantália, Jorge Wilson, secretário, todos que estão no palco, dá um passinho para frente aí, todos participam conosco do encerramento da placa inaugural. Vamos lá na contagem regressiva, no 3. Está chamando aqui as mulheres, vamos lá. 3. Espera aí, só um minutinho. Agora sim. Está aí as vereadoras chegando aqui. Vamos lá, no 3, 2, 1. Inauguradas oficialmente as obras de canalização aqui do Rio Baquiri-Vulguaçu. Parabenizar o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, toda a equipe do TAE. Agradecer à prefeitura aqui de Guarulhos, na pessoa do nosso prefeito Guti, todos os secretários, vereadores, a todos envolvidos aqui nessa grande obra. Parabéns e o nosso muito obrigado. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Então, para o meu querido Gomes, sempre presente nos melhores eventos. Vamos ouvir palavras do governador do nosso estado de São Paulo, com a palavra Tarcísio de Freitas. Queria cumprimentar o nosso grande Jorge Wilson, xerife do consumidor, nosso deputado estadual, líder do governo da nossa Assembleia Legislativa. Os nossos sempre deputados, Xiliano Gomes, Jorge Tadeu, Jorge Wilson Filho, nosso vereador da capital. Xerifinho, xerifão, não sei agora. Agora ele é o xerifão, esse aqui é o xerifinho. Tiago Surfista, nosso secretário municipal de meio ambiente de Guarulhos. Esse nome de quem cumprimento todos os secretários municipais. O Nelson Lima, diretor de engenharia das obras do DAE. Nelson, obrigado aí por tudo, viu? Você, o Alessandro, toda a equipe do DAE, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, trabalho profissional. A gente não tem ideia do trabalho que o DAE faz. E como esse trabalho tem sido importante na contenção de cheias, eu tive a oportunidade de ter algumas exposições com eles. E é primoroso o trabalho de engenharia que eles fazem, um trabalho preciso. É uma felicidade estar em Guarulhos num dia especial para nós. É bom sair do gabinete para ver as coisas acontecendo, para ver obra. E a gente começou o dia lá no trevo de bom sucesso. A gente sabe o quanto o trevo de bom sucesso era guardado, o quanto o trevo de bom sucesso é importante. E quando a gente fez o planejamento da concessão da Dutra, gente, a concessão da Dutra é a concessão mais moderna do Brasil. Que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de iluminação de LED de ponta a ponta, a gente está falando de mais vias, a gente está falando de mais acessos. É uma rodovia que vai fazer a diferença, a gente vai ter orgulho do resultado final. E quando a gente planejou essa concessão, a gente previu lá o trevo de bom sucesso, mas de fato, ela estava mais à frente no cronograma. E aí houve o apelo da turma de Guarulhos. Eu tive reunido com o Gute algumas vezes, foram algumas vezes mesmo, não foi uma vez só. O Gute participou das audiências públicas conosco, fizemos uma grande audiência na Fiesp, já na reta final, para a gente acertar os últimos detalhes, e nós antecipamos o cronograma. E a gente dizia o seguinte, olha, estamos antecipando em 24, o trevo de bom sucesso vai ser uma realidade. Março de 24, o trevo de bom sucesso vai ser entregue. Então é bom chegar lá, ver as máquinas trabalhando. O que a gente vai ter lá? São 7 quilômetros de via marginal a partir da Praça do Arujá, vindo na direção São Paulo, passando ali do Sacamoto. Então, mais 3 quilômetros de via marginal no sentido Rio de Janeiro. A gente vai ter a pista adicional, nós vamos ter mais passarelas. E o trevo de bom sucesso não funciona sem outra obra importante, que é o Complexo da Jacopêssego, que também está em obra. Então, ali vai ter um dispositivo de retorno, vai ter um dispositivo importante, então, mais via marginal. A gente está falando só num trecho aqui de 26 quilômetros, que é nessa reta de chegada que pega aqui o município de Guarulhos, 1,4 bi de investimento. 10% do investimento da Dutra está nesse trecho final. Então, a gente visitou o trevo de bom sucesso, o Complexo da Jacopêssego, mas tem o viaduto da Elismite, tem o viaduto da Fernão Dias, tem a interseção ali na Ponte Tatuapé, uma série de investimentos. A gente vai ter as vias marginais, a gente vai ter mais faixas, a gente vai ter 26 passarelas e uma obra que está gerando aqui na região 4 mil empregos. 4 mil postos de trabalho, 4 mil postos pais de família que estão tendo seu trabalho. Então, vai ser uma realidade, tanto o Complexo da Jacopêssego quanto o Trevo de Bom Sucesso, prontos no final de março do ano que vem. Voltamos, voltamos. E aí? Obrigado você que assistiu o programa todo aí. Bacana, né? Bacana. Vamos ver se esse Trevo do Bom Sucesso sai agora. E parabéns mais uma vez aos envolvidos aí, que é o deputado Jorge Wilson, ao prefeito Guti, subsecretário Natália Rezende, Jordinho Filho, vereador também de São Paulo, o Thiago Surfista, vice-prefeito e demais aí. Gente, muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês que nos acompanham toda segunda-feira às 17 horas. Fique ligadinho para o Ano Aguaru Agora. Gente, dá entrada no nosso Facebook lá, no nosso canal do YouTube, Aguaru Agora. Compartilhe esse vídeo para a galera. É legal passar a informação para o pessoal de Guarulhos. Então, você que é do bairro aí da Praça Oito, do São João, ou do centro também, espalhe essa informação que saiu. Saiu a canalização do Rio Bacarivô ali, três quilômetros. Parabéns mais uma vez aos envolvidos. E o Trevo. Vamos esperar o Trevo. Vamos ficar em cima lá para ver se sair em 2024. Certo? Shirley, muito obrigado pelo carinho com a nossa equipe. Tchau. 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 Tchau.